Um dos maiores inimigos do gado são os carrapatos. É muito difícil controlá-los. Eles têm várias fases e ficam em vários lugares. Mas existe um combate à altura, que controla os carrapatos em todas suas fases. Só TicGuard tem uma combinação exclusiva de Fluazuron 2,5% e Fipronil 1,25%. Com TicGuard, os carrapatos não têm vez. TicGuard é proteção dos pés à cabeça.